É interessante a vida do crente Se ouve a voz do crente cantando e dizendo Meu Jesus é bom Não há um povo mais feliz no mundo Do que o povo salvo em Jesus Que sente a plena comunhão com Deus Que é fiel, que anda em sua luz O crente salvo tem poder na vida Quando ele ora, move a mão de Deus Deus tem negócio com o crente fiel Que tem seu nome escrito lá no céu Aí no mundo quem tem aparência É bem tratado, tem melhor lugar Porém Jesus escolhe o mais simples Aquele que tem a vida no altar Mesmo sem ter um linguajar bonito Deus usa o crente que é submisso Dá-lhe a mensagem que toca no povo Vidas vazias se enchem de novo Crente fiel é uma tocha de fogo Não há um povo mais feliz no mundo Do que o povo salvo em Jesus Que sente a plena comunhão com Deus Que é fiel e anda em sua luz O crente salvo tem poder na vida Quando ele ora, move a mão de Deus Deus tem negócio com o crente fiel Que tem seu nome escrito lá no céu Deus enviou seu servo Samuel Para ungir na casa de Gessé Um jovem simples que Deus escolheu Jovem que tinha comunhão com o céu E Samuel olhando a aparência O Senhor Deus logo repreendeu Deus não escolhe pela estatura Você é bonito ou ter formatura Deus tem negócio com o crente fiel Não há um povo mais feliz no mundo Do que o povo salvo em Jesus Que sente a plena comunhão com Deus Que é fiel e anda em sua luz O crente salvo tem poder na vida Quando ele ora, move a mão de Deus Deus tem negócio com o crente fiel Que tem seu nome escrito lá no céu Eu hopes, eu, o Senhor Deus Gene, você, aossa heavens E você tem um povo mais feliz no mundo Decade, você, aossa heavens Você tem um povo mais feliz no mundo